A Polícia Federal realiza neste momento uma operação em Teresina, uma operação que aprofunda investigações de esquema que desviou recursos da merenda escolar no Piauí. Essa é a nota que acaba de ser divulgada pela Polícia Federal, que a Polícia Federal deflagrou hoje a operação Boca Livre. O trabalho realizado em parceria com a CGU, que é a Controladoria Geral da União, busca aprofundar investigação que identificou fraude em processo licitatório realizado pela Secretaria de Educação, CEDUC, em decorrente contratação com sobrepeso, com sobrepreço, desculpa, na aquisição da merenda escolar para distribuição em escolas da rede estadual de ensino, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. As investigações revelaram que um grupo de empresas atuou conjuntamente com agentes públicos na fraude à licitação realizada pela CEDUC em 2014. A fraude possibilitou o direcionamento do objeto às empresas e a contratação dos gêneros alimentícios com sobrepreço. O fato investigado refere-se ao exercício de 2014, onde foi identificado um prejuízo efetivo de R$ 1.751.000,00 decorrente do superfaturamento nos pagamentos realizados pela CEDUC às empresas envolvidas no esquema, que totalizaram aproximadamente R$ 5.300.000,00. Aí a nota segue, as empresas envolvidas no esquema têm ampla atuação em municípios e órgãos estaduais, tendo sido destinatárias de pagamentos da ordem de R$ 140.000.000,00 entre os anos de 2014 e 2018. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre essa operação da Polícia Federal deflagrada já agora de manhã aqui em Teresina. Bom, vamos voltar a falar sobre a operação da Polícia Federal, empresários e agentes públicos envolvidos na contratação de gêneros alimentícios com sobrepreço. A Polícia Federal deflagrou hoje essa operação Boca Livre, o trabalho realizado em parceria com a Controladoria Geral da União, busca aprofundar investigação que identificou fraude em processo licitatório na Secretaria de Educação do Piauí. A gente já vê algumas imagens do trabalho da Polícia Federal no Centro Administrativo na Secretaria de Educação. A informação é de que essas irregularidades eram decorrentes da contratação com sobrepreço na aquisição de merenda escolar para distribuição em escolas da rede estadual de ensino com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. As investigações revelaram que um grupo de empresas atuou conjuntamente com agentes públicos na fraude à licitação realizada pela CEDUC em 2014. A operação segue neste momento com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, todos aqui na cidade de Teresina. O trabalho conta com a participação de 68 policiais federais e 10 servidores da Controladoria Geral da União. O nome Boca Livre é alusivo à grande facilidade propiciada pelo conluio entre empresários e agentes públicos envolvidos, o que possibilitou o direcionamento às empresas à contratação com sobrepreço excessivo, diz a nota da Polícia Federal divulgada na manhã de hoje.